Fala pessoal, eu estou aqui na SGT e eu vim aqui fazer uma visita para a galera na fábrica e eles estavam me mostrando umas coisas muito interessantes que eles estão trabalhando nos Precision e nos Jazz Bass também seria um acesso, uma forma que eles criaram aqui para ter um melhor acesso aos trastes mais, às notas mais agudas ou seja, se você ver aqui na parte de trás, aqui a gente tem duas peças, uma sem fazer e a outra já com os cortes ou seja, esse acesso, esse rebaixo entre os cutaways do corpo, do instrumento e aqui o acesso ao braço, ao neck você dá para reparar bem aqui essa diferença aqui, consequentemente no corpo, para quem estiver tocando quando você for tocar nas regiões mais agudas, a gente tem essa parte da mão aqui, que é uma parte mais fofa quando a gente vai colocar, apoiar, queira ou não, é a altura da madeira mais alta mas aqui essa parte da nossa mão, o acesso ao dedo mindinho ou o dedo anelar, ele fica um pouco mais complicado você vai ver, por exemplo, usando esse outro aqui, você vai ver que essa madeira, esse corte aqui que não tem no caso mas a falta do rebaixo, esse acesso com o dedo anelar ou com o dedo mindinho, ele se torna mais complicado porém, com essa ideia que eles estão trabalhando aqui, olha aqui, muito mais fácil então, cara, curti essa brincadeira aqui, já fiquei até querendo um negócio desse para mim muito bom